E lhes apresento Frei Damião de Bozano, frade italiano, que veio para o Brasil, especificamente para a região do Nordeste, com a missão de cuidar de um povo sofredor. E Frei Damião, na sua época, soube usar de palavras dóceis e palavras simples para chegar ao coração de tantas pessoas. A sua popularidade foi aumentando à medida que ele foi exercendo a sua missão pastoral nas pequenas cidades do interior do Nordeste, no Cariri, num povo simples, povo humilde, terra seca, terra de gente simples e humilde, onde foi muito bem acolhido Frei Damião, bem como ele acolheu essa grande população tão necessitada de socorro, na sua simplicidade, pregava para grandes multidões com ousadia, com eloquência, falava a respeito da modéstia, falava a respeito do céu, do inferno, falava a respeito do purgatório, pregava em seus sermões a respeito das vestimentas, do respeito que temos que ter com as coisas sagradas, atendia muitas confissões, querido por onde andava, querido por onde passava, Frei Damião, que tinha um lema para a sua vida, simplicidade e humildade, eis o segredo da santidade, Frei Damião, com o seu jeito simples de ser, sempre no meio do povo, sacerdote, sempre pronto a atender o pecador, a atender o mais simples, o mais humilde, Frei Damião, sempre pronto a atender as confissões, celebrar as missas, ministrar os sacramentos, trazer Jesus para o povo, anunciava com a palavra, mas também anunciava com a vida, não se limitava com a sua estatura de homem tão pequeno, e que muito cedo acometido de uma encurvatura na coluna, mas sempre preocupado em levar almas para o céu, em trabalhar em prol do reino de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, homem e sacerdote, do meio do povo e para o povo, e vindo de Deus para o povo, realizou a sua grande missão, um dos maiores missionários da igreja católica, Frei Damião assim viveu, nos sertões do Nordeste, o povo que vinha de diversas regiões para vê-lo, introduziu na cidade de Juazeiro do Norte, na igreja dos franciscanos, dos frades da Ordem Menor, os capuchinhos, introduziu a conhecida Hora da Graça, que consiste em dar a bênção com o Santíssimo Sacramento no povo, muita gente ainda hoje vem para esse momento de adoração, de bênção de Jesus sacramentado, nas quartas-feiras em Juazeiro do Norte, na igreja de São Francisco das Chagas, Frei Damião, da Ordem dos Frades Menores, dos capuchinhos, seguidor de Jesus Cristo, na Ordem de São Francisco de Assis, grande multidão o acorria para vê-lo, escutaram seus sermões, que alentava e acalentava o coração de todos os que escutavam, povo romeiro, povo simples, que viajava para vê-lo, e ainda hoje, mesmo depois de sua morte, muitos vão visitá-los, muitos dos seus frutos são colhidos até o dia de hoje, Frei Damião de Bozano, logo, logo, com certeza também, será elevado aos altares. Alma gloriosa de Frei Damião, rogai por nós, que recorremos a vós. Só nas santas missões nós temos uma festa bonita...